Olá, estudantes do nono ano! Que prazer estarmos juntos para mais uma aula. Eu sou a professora Rosiane Portela. Hoje a temática será fenômeno de disseminação de notícias falsas. Antes disso, vamos refletir com Davi Peixoto. Fake news é um vírus de pouca importância. Seu mal está em quem o propaga. Pois é, muito importante, é uma temática muito atual e a gente tem que pensar que a fake news é propagada através de nós, quando a gente repassa para os outros. Então, esse mal realmente não está na própria fake news, mas sim na gente que propaga. Reflitam sobre isso. O que temos para hoje? Vamos aos nossos objetivos. Analisar o fenômeno da disseminação de notícias falsas. Reconhecer as principais características das notícias falsas nas redes sociais. Antes disso, vamos retomar o nosso desafio. Eu pedi que você aprofundasse o assunto fazendo uma pesquisa e conversando com o seu professor sobre as características dos textos normativos legais. Então, os textos normativos legais hoje, eles fazem parte realmente do nosso dia a dia. Vocês podem ver que não só na escola, a gente viu nos exemplos das aulas, mas na vida social como um todo. Então, espero que vocês tenham discutido um pouco disso na escola com os professores de vocês e com seus colegas. Vamos contextualizar a nossa temática. O que é uma notícia? É qualquer tipo de informação que apresenta um acontecimento novo e recente ou que divulga uma novidade sobre uma situação que já existia antes. reflitam sobre isso. Como vocês repassam as informações que chegam a todo momento para vocês? Vocês verificam se essa informação ela é verdadeira, de verdade, verdadeira, verdadeira, antes de passar para outra pessoa? Vocês refletem sobre a relevância de repassar uma notícia? Ou seja, é importante mesmo que eu passe para outra pessoa esse fato, essa informação? Você já compartilhou alguma notícia e depois descobriu que ela era falsa? E você fez o que depois disso? Vamos ver o que a gente pode fazer durante a nossa aula. A expressão fake news está presente nas páginas de jornais e na internet nos últimos anos. O termo vem do inglês fake, que significa falsa ou falso, e news, que significa notícia. Então nós temos aí a junção de fake news, notícias, falsas. Apesar de ter se destacado recentemente, a expressão é bem mais antiga e data do final do século XIX. Fake news são as informações falsas que viralizam, perdão, entre a população como se fossem verdade. Atualmente elas estão principalmente relacionadas às redes sociais. A internet possibilita que as notícias se espalhem com uma velocidade enorme. Outro fator importante é que as pessoas perderam o costume de verificar as fontes de um determinado dado que chegou para você, veio de onde, né? Quando algo é publicado, automaticamente há centenas de compartilhamentos, sem nem ao menos checar de onde partiu aquela notícia que você está propagando. Observe aí essa notícia. Um estudo sobre o tema mostrou o papel das pessoas em fazer crescer a replicação de notícias falsas. Foi publicado no jornal de Minas, mas nessa época foi publicado também em jornais no país inteiro. Um estudo, conduzido por pesquisadores do Media Lab do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, MIT, concluiu que as notícias falsas se espalham na internet seis vezes mais rapidamente que as notícias verdadeiras. Os cientistas estudaram um conjunto de cascata de rumores no Twitter entre 2006 e 2017. As notícias falsas se espalham entre mil e cem mil pessoas, enquanto que a verdade raramente chegou a mais de mil usuários. Infelizmente, a difusão da fake news teve mais alcance, velocidade, profundidade e abrangência que as notícias verdadeiras. Veja alguns exemplos de fake news. Isso aí, eu estou trazendo um exemplo, mas é algo que a gente vê infelizmente constantemente. Eu estou trazendo uma informação que resultou em uma fake news em 2014, mas poderia muito bem ser hoje, em 2022. Em 2014, o caso de homicídio iniciado por fake news abalou o país. Uma mulher foi espancada por várias pessoas por ter sido confundida com alguém que supostamente praticava rituais de magia negra envolvendo crianças. Esse caso teve um fim trágico, pois a vítima acabou vindo a óbito. Entretanto, após a sua morte, ficou comprovado pela justiça que Fabiana, a moça que faleceu, não tinha nenhuma ligação com os rituais dessa ordem. Então, o que a gente pode entender disso? As consequências da fake news, a gente viu a morte da moça por espancamento, mas essas fake news também podem trazer incentivo à violência, a suicídios, como a gente viu, surto de doenças, o aumento desses surtos, os prejuízos morais e financeiros para pessoas e empresas. O Brasil está entre os três países que mais consomem fake news no mundo. Vocês sabem identificar como é que a gente reconhece essas fake news? Vamos ver alguns exemplos, algumas características que podem fazer com que a gente desconfie daquela notícia. Um meteoro gigantesco pode atingir a Terra em 2570 e dizimar a humanidade. Muitas vezes, essas notícias vêm com conteúdo alarmante. Então, eu estou dizendo aí que a humanidade inteira vai acabar. É um conteúdo muito alarmante. E também pode trazer, acompanhado dessas notícias, fotos científicas ou chocantes para tentar convencer quem está recebendo aquela notícia falsa. Olha a outra característica. Todas as pessoas devem ser vacinadas contra a febre amarela. Palavras que generalizam a informação como tudo, todos, ninguém, pode ter aí por trás uma fake news. Então, nada generalizado. A gente pode confiar totalmente. Então, vamos pesquisar. Toda vez que você vir todos, tudo, ninguém, então, estou falando para todos de forma geral, sem exceção nenhuma. Então, desconfie dessa informação. Olha outro exemplo. Médico quebra o silêncio. A vacina contra a gripe é o que está causando o surto mortal de gripe. Então, veja, nessa manchete, o adjetivo mortal, ele causa sensacionalismo. Então, traz para a gente um susto ao ler. Então, para confirmar se a notícia é realmente falsa, pesquise um pouco mais, lendo sobre o conteúdo em outras fontes que sejam confiáveis e também com especialistas sobre aquele conteúdo. Como, por exemplo, o que os especialistas estavam falando sobre a vacina da gripe. Antes de eu propagar essa notícia, eu iria lá verificar a veracidade daquela informação. Tipos de fake news. O First Draft, um projeto da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, classificou sete tipos de fake news. Conteúdo manipulado, que seria quando as imagens ou as notícias são alteradas para passar mensagem diferente daquela da original. Conteúdo fabricado, que é quando o conteúdo é 100% falso, feito com o objetivo de enganar o leitor. Conteúdo, sátira ou paródia, sem o objetivo de enganar. São piadas, mas que imitam tanto a realidade que quem lê acha que aquilo ali é uma verdade. Conteúdo impostor, atribui dados falsos a uma fonte conhecida. Então, a fonte, ela é conhecida, ela tem relevância na sociedade, no entanto, os dados que estão ali, eles não são verdadeiros. Contexto falso. São imagens ou falas retiradas do contexto que foram produzidas, ou seja, criou uma nova situação para aquilo ali, deixando com que aquele fato seja falso. Conexão falsa. Quando fotos, títulos ou legendas não estão de acordo com o conteúdo do texto. Então, você, de imediato, quando você vê uma notícia, você vê logo a manchete, você vê logo as imagens, mas, e muitas vezes você nem sequer ler o conteúdo da notícia. Então, uma não está condizente com a outra. Conteúdo enganoso. Quando dados reais são usados para levar uma conclusão que é inadequada. Então, vamos ver as dicas. Verifique se o site é verdadeiro. Então, a primeira coisa que você vai verificar é de onde está vindo aquela notícia, se esse site, se ele existe de verdade. A notícia tem data? Então, quando foi que ela foi publicada? Ela é recente mesmo? Às vezes, as pessoas propagam a fake news com notícias que aconteceram, mas não aconteceram naquele momento. Aconteceram há anos. Pesquise sobre a pessoa que assinou a matéria. Então, se a notícia está assinada, então a notícia precisa. Quem foi que escreveu aquele fato ali? Então, pesquise sobre quem assinou aquele fato. E desconfie das notícias bombásticas, aquela que alarma a gente. Não confie em links compartilhados em redes sociais. O que você deve fazer? Você vai para a página do site oficial, clica na área de pesquisar e coloca a palavra-chave daquela notícia para ver se realmente aquele site publicou ou não. E ver também se saiu em outro veículo. Então, foi só naquele site? Outros sites publicaram? Se foi num site da internet, um jornal televisivo, por exemplo, publicou também esse fato? Ah, que pena. Chegamos à hora do nosso desafio. O conteúdo estudado faz parte do nosso cotidiano e é relevante para a sociedade como um todo. Faça as seguintes perguntas para amigos e familiares. Você costuma compartilhar conteúdos recebidos sem checar antes? Você já compartilhou alguma notícia e depois descobriu que era fake? E o que você fez? Então, a nossa intenção é que você faça com que seus amigos e familiares também reflitam sobre essas fake news que muitas vezes você não produz, mas termina propagando porque você repassa sem verificar antes se é verdadeira ou não. E por hoje é só. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.